A comunidade do bairro Tonial compareceu prestigiando a sessão itinerante da Câmara de Chancherê no último dia 25, tendo por local o Centro Comunitário do bairro. Esta foi a primeira sessão itinerante do ano no município. Com a presença de todos os vereadores, várias reivindicações foram apresentadas. Os moradores também destacaram a importância da sessão no bairro, pois fortalece os pedidos da comunidade. Foi a oportunidade de a comunidade apresentar os seus anseios e ouvir de outro lado o que os vereadores nos têm a dizer sobre as nossas reivindicações e com certeza se construiu um caminho importante para a gente conseguir o atendimento o mais breve possível às nossas reivindicações. Câmara de Vereadores de Chancherê. Um novo tempo. Tchau. Tchau.